Oi gente, mais um vídeo começando aqui, dessa vez trazendo a parte 2 do vídeo de curiosidades estranhas sobre os integrantes do Nile Nile. Essa foi a introdução rápida para vocês não pularem, tá? E coloquem o meu código lá no aplicativo do Kawaii que você já começa ganhando R$1,00, beleza? Então vamos começar falando dos Estados Unidos, o país onde o Nua representa. Você foi convidado para uma refeição em uma casa de americanos? Nem se preocupe com as crianças quebrando tudo. É muito comum em grandes jantares os americanos preferirem usar talheres, copos e pratos de plástico para facilitar na organização da bagunça. Lá existe um cupom de desconto para literalmente tudo. Que os americanos são consumistas ao extremo não é novidade, mas fica fácil gastar muito com tanto desconto. É muito comum ver essa obsessão pelos cupons se tornar tão evidente que os americanos passam meses juntando cupons só para fazer suas compras no mercado. E essas compras acabam rendendo de meses até anos de comida. Banho? Não, os americanos não são acostumados. É muito comum que não só as crianças, mas os adultos fujam dele. Em média, um americano toma somente 4 banhos na semana. Enquanto o brasileiro toma isso em um único dia. Agora vamos falar sobre o país do Bailey, as Filipinas. Quer pedir alguém em namoro? Lá não é tão fácil assim. É tradição no país que para o namoro ser direito, o homem deve esperar todos os parentes na casa de sua futura namorada dormirem. E passar a noite sentado na porta da casa. Chamando pela amada de uma maneira que não acorde ninguém, a não ser ela. Se ele conseguir, o namoro está aprovado. E ressaltando aqui, o Bailey tem uma namorada lá. Então, Sr. Bailey, trate de contar essa história para os Uniters que a gente quer saber muito, ok? Bora fazer mutirão nas lives dele, galera. Nas Filipinas, é considerado muito sofisticado comer tarântulas e ovos de pato que ainda não se desenvolveram totalmente. Quem aí se arrisca? Já falando em comida, o uso de talheres, principalmente facas, são quase inexistentes. Inclusive, nos restaurantes filipinos, ao invés de guardanapos de panos, nas mesas, é muito comum encontrar muitas pias espalhadas pelo salão, visto que a maioria das refeições é feita com as mãos. Agora vamos falar da Coreia do Sul, país da Haeyun. Os coreanos são completamente obcecados por fezes, mais especificamente aquele famoso emoji que a representa. Eles usam em simplesmente tudo. Chaveiros, formatos de comida, pratos, festas de aniversários, literalmente tudo. O único lugar do mundo em que a contagem de aniversário é feita de maneira diferente é na Coreia. Lá se acredita que os bebês já nascem com um ano de vida. E em cada ano que passa, mais um ano é somado além daquele do nascimento. Na Coreia, é proibido casar com pessoas que tenham o mesmo sobrenome. Mas o mais curioso é que boa parte da população tem o sobrenome Kim, o que dificulta ainda mais essa situação. Agora vamos falar do Canadá, onde o Josh representa. Se você acha que a amizade forte e linda entre o Josh e Noah é super comum entre americanos e canadenses, pode mudar de ideia já. Os Estados Unidos e o Canadá carregam uma rixa histórica. Não só porque o criador do esporte mais famoso do mundo dos Estados Unidos, que é o basquete, foi criado por um canadense, mas também porque os canadenses são famosos por serem muito abertos a turistas e estrangeiros. O que para o americano é motivo de nenhum criado. Existem várias pesquisas que apontam que o Canadá é o melhor lugar do mundo para ser mulher. Mesmo que a maioria da sua população seja composta por homens, no Canadá as mulheres ocupam os mais diversos cargos no mercado de trabalho. E segundo o governo, merecem uma prioridade quando o assunto é segurança. E aí, eu já tô de malas prontas, quem vem comigo? Agora vamos falar sobre o país da Diára, o Senegal. Existe um lago cor-de-rosa brilhante no norte do país, e os senegaleses acreditam que mergulhar nele em tempos de seca traz sorte. O amendoim mais famoso e considerado o mais gostoso do mundo é senegalense. Inclusive o país é tão famoso, por isso que todos os anos existem feiras especializadas em amendoim na capital. Mesmo sendo, no passado, uma colônia francesa se fala muito português no Senegal, e o dialeto é muito parecido com o português brasileiro. Agora vamos falar sobre a costa do Marfim, onde a Melanie representa. O país tem esse nome pela grande quantidade de elefantes que habitavam essa área antes da colonização, e não de acordo com os seus produtos de exportação, como muitos pensam. A seleção marfinesa de futebol é conhecida como os Elefantes, não pela apologia ao nome do país de origem, mas porque eles correm de jeito desajeitado como os Elefantes. E a parte 2 se encerra aqui. Deixem nos comentários o que você achou que eu vou estar lendo com muito carinho, ok? Beijão e até a próxima! E até a próxima!